Oi pessoal, muito legal estar participando desse projeto, a gente ter um registro quase que completo da obra para o violão do Guerra Peixe por dois motivos, o primeiro é a gente poder ter esse compositor tão importante na história da música brasileira um cara ligado a diversos movimentos importantíssimos dentro da música do século XX ligado ao Guardioli, ligado ao Cohoiter, ligado ao movimento armorial, enfim, um cara bem diverso e um pouco de fora do ambiente do violão mas escreveu muita música para o violão, desde música didática até música de concerto então muito legal a gente estar fazendo isso e o segundo motivo é o que deixa ainda mais especial que é ser um projeto colaborativo então o futuro da humanidade, a gente precisa uns dos outros nos ajudar a gente ter esse projeto sendo feito por tanta gente legal, violonistas espalhados pelo mundo inteiro brasileiros espalhados pelo mundo inteiro, deixa ele ainda mais especial então parabéns e obrigado a Camila, a Gabriele, ao Nicolas, ao Otávio por organizar isso e fazer esse projeto acontecer e além de ser um projeto muito legal do ponto de vista da ideia é muito legal musicalmente também, porque a obra do Guerra Peixe é muito especial sempre tá bom? Então um grande abraço e até a próxima! Obrigado! 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 Gostaria de agradecer a BCGC pelo convite e dizer que estudar a obra de Guerra Peixe foi muito enriquecedor e desafiador ao mesmo tempo e acho que esse desafio continua porque foi só o começo o despertar para a grande mágica que existe por trás da obra de Guerra Peixe dos escritos dele é uma experimentação muito grande, uma exploração dos timbres e ressonâncias e dinâmicas e eu acho que é isso que faz com que aconteça a música, a música de Guerra Peixe Olá a todos! Sejam bem-vindos a mais um projeto da BCGC Brazilian Classical Guitar Community Dessa vez estaremos aqui trazendo a vocês importantes obras e ciclos de obras, principalmente de César Guerra Peixe O projeto está dividido em três partes que serão apresentadas separadamente em três diferentes dias Assim como os outros projetos do grupo, selecionamos um ciclo de obras de um compositor e convidamos violonistas brasileiros para, desde sua casa, gravarem uma música de sua escolha Além disso, em algumas obras específicas teremos comentários feitos por violonistas e pesquisadores do assunto E hoje, o nosso último dia, nós assistiremos aos Peixinhos da Guiné Composta em 1984 Caderno de Marisa 1983 e, às breves, compartilhe com os amigos, colegas e todos os interessados Gostaríamos de agradecer a todos os participantes e colaboradores neste vídeo desde a nova geração de violonistas até professores e referências no Senar Então, o nosso muito obrigado a todos Esperamos que vocês gostem Não deixem de compartilhar com os amigos Um grande abraço e bom conselho E aí Um grande abraço e bom conselho 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 Um grande abraço e bom comendo até a próxima Um grande abraço e bom conselho Amém. 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 Bom, em primeiro lugar eu queria dizer que foi com muita alegria que eu recebi o convite de participar desse projeto e me sinto muito honrado mesmo de estar ao lado de violonistas tão qualificados, assim, e apresentando a obra de um compositor do nosso país que, infelizmente, ainda é pouco tocado, pelo menos no ambiente do violão, eu acho. Eu já tinha tido a oportunidade de tocar uma peça do Guerra Peixe para violão e voz, mas foi a primeira vez que eu estudei uma peça dele para violão solo e foi uma experiência ótima e tô ansioso para ver o resultado da obra completa. e queria aproveitar, inclusive, e parabenizar a organização do BCGC, que é um projeto tão importante e que eu acho que nutre um sentimento muito importante, muito... e também muito raro hoje em dia, né, que é a união, assim, eu acho que, sobretudo agora em tempos de pandemia, eu acho que estar junto é muito importante. Então, vida longa ao BCGC. organização... organização... A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Amém. 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 Fazer esse vídeo para a BCGC foi assim algo bem legal né bem diferente primeiro que criou esse essa ideia de que você fazendo coisa em conjunto com mais gente com gente empolgada é mais fácil de fazer segundo que você tá valorizando aquilo que é feito aqui que foi produzido aqui que precisa e que merece ser mais explorado pela gente e essa e se a gente não fizer e valorizar isso que é nosso ninguém vai valorizar e a gente fazendo isso mais gente daqui vai entender que é importante e vai atrás também então o que eu posso dizer é só agradecer a oportunidade de ter participado e desejar vida longa ao projeto valeu. Amém. 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 Amém.